Ai meninas, meu cabelo tá caindo Empina o bumbum, rebola e se movimenta Escuta a melodia, acompanha o beat e se senta Turutu AAAAAI Oi meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Samonton E pra quem não sabe, eu sou maquiadora profissional Então, eu vim aqui no canal da Lari Pra dar uma diquinha de beleza, bem rapidinho A diquinha de hoje, a diquinha desse vídeo Que eu trouxe aqui pro canal da Lari É dessa máscara aqui, meninas Olha Tá vendo? Mas o nome da máscara, gente É blackhead Então é preta alguma coisa Eu acho que é cara preta Eu espero que a Lari me queira aqui, tá? Porque eu sou a nova contratação do canal Lari Pinheiro Então eu espero muito que vocês gostem Da minha resenha sobre esse produtinho, tá meninas? E se vocês quiserem mais resenhas de produtinhos aqui no canal da Lari Mais diquinhas de beleza aqui no canal da Lari Já deixa um like aí pra mim, tá galera? Antes de fazer esse vídeo Antes de gravar aqui pra vocês Eu entrei no Google, né meninas? E fiz uma mini aula de japonês, né? Que é japonês, né? Em inglês, eu acho Eu vou ler aqui pra vocês as instruções desse produto, tá? Olha, tudo em japonês Aqui tem dizendo que É instruções, né? Eu acho que é instrução Instruções, né meninas? Eu acho que é instruções Tem dizendo aqui que A máscara preta para tirar cravos e espinhas Tem escrito em japonês Então eu espero que vocês gostem Primeiro, meninas, vocês vão precisar Da máscara, né? Lógico Vão precisar de um espelhinho de blogueira, né? Desculpa, meninas Você precisa estar sem maquiagem, tá? Eu passei um pouco de pó Só um pouco de pó aqui na minha cara Que é pra... Eu acabei de acordar, tá meninas? Então eu preciso falar sobre... Uma dica Amarrem o cabelo de vocês, tá? Botem uma presilha Eu comprei com um colega de trabalho Foi 7 reais Foi os olhos da minha cara Vamos ver primeiro a textura desse negócio Que diabo é isso? Não sei se tá focando Mas o negócio é preto Parece pretróleo E... Nas instruções, né? Que tá escrito em japonês, né, meninas? Tem dizendo que é pra passar onde tem cravos Então acho que eu vou passar no meu rosto todo, né, meninas? Porque no meu rosto inteiro que tem cravos, né? Minha nossa senhora Ai, que coisa pra arder, tá, meninas? Mas não passem nos olhos, tá? Passar aqui no queixo, né? Que tem vários também O negócio é preto Parece pretório E arde os olhos Quando a gente passa Fica os buraquinhos, ó, meninas Não sei se tá focando Ó, isso aqui Eu não sei o que significa Porque tá em japonês Como eu disser Eu vou passar um pouquinho também aqui na minha testa Que é aqui um de centro, né, meninas? Que tem o centro Vocês parem bem, tá? Esse negócio é preto mesmo É normal, tá? Ele não tá vencido Vou passar aqui um pouquinho no meu bigode Vai dar muito certo Isso aqui Vai dar muito certo Você passa Olha, a primeira camadinha No pote vem muito pouco Eu não sei por que paguei Sete reais Um negócio desse Então, meu nome é Samanta Já acabou essa porra Passar mais um pouco aqui no nariz Na região narinal Que é onde tem mais espinhas Espinha não Cravos, viu? Sabe? Então, como vocês podem ver Eu passei aqui na minha região narinal, né? O negócio não quer sair da minha mão, olha Ai, meu Deus do céu Meninas Não quer sair Então, meninas O negócio não quer sair da minha mão Eu não sei o que é que eu faço Mas tudo bem, calma Meu Deus A minha mãe vai me matar Quem quer sair da minha mão Imagina na minha cara, né, meninas? Eu não sei o que tá acontecendo Porque tá ficando vários pontinhos brancos Será que eu tô tendo uma região alérgica, meu Deus? Depois de vocês passarem esse negócio Por todo o seu rosto Por todas as partes que tem cravos Você tem que esperar Eu não sei quantos minutos tem que esperar Porque tá tudo em Japão Mas como eu disse Peraí Ah, mas quem é que eu tô falando? Ah, quem é que eu tô falando? Ah, então, meninos Você tem que esperar por cinco minutinhos Eu vou esperar aqui por cinco minutinhos E já já eu tiro pra vocês Não ouve essa voz Que essa voz é do além Ninguém sabe de onde vem Esse mandelão sim É o mais tocado e mais pedido De todos os bailes Passou dez minutos e eu não tô mais aguentando esse negócio na minha cara Esse negócio parece que tá queimando Eu não sei o que aqui tá acontecendo Eu acho que isso aqui, não sei Deve tá vencido, galera Essa porra aqui Deve ser os chineses que quiseram frescar com a minha cara Vamos começar a tirar aqui, tá, galera? Ai! Ai! É só puxar Que os cravos todos irão sair Ai! Ai, ai Você pega o seu espelho Então não sei se tá focando Não tô conseguindo falar direito, menino E vai só puxando lentamente, tá? Não dói de jeito nenhum Não dói, tá, meninas? Ai! Meninas, não dói de jeito nenhum Não sai, não Ai, meninas Ai! Isso aqui, meninas O intuito Tirar os cravos, tá? Mas eu acho que tá ficando na minha pele, meninas Esse negócio dói pra cacete Ai! Ai! Fui, 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 fui Ai! 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 Tá saindo alguma coisa? Só pôr aqui Então, meninas É, sai do... Sai todos os cravos e espinhas e hemorróidas que você tem Nossa Senhora Se liguei no meu olho, tá? Eu tô chorando, mas é de emoção Porque tirou todos os meus cravos e espinhas Essa palha fica super macia Eu recomendo muito esse produtinho pra vocês, tá? Se vocês gostaram da resinha desse produto E quer mais diquinhas de produtos baratinhos Aqui no canal da Lari, tá, gente? É só você deixar aí nos comentários Volta Samanton Que eu volto, tá, galera? Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau